Olá pra você ligado na EA Sports, estamos na Ucrânia ao vivo da Dombas Arena. Eu, o Guga Vilani, conto essa história pra você ao lado do comentarista Caio Ribeiro. Hoje na sua tela, vale três pontos, fase de grupos da UEFA Champions League. É Shakhtar Donetsk contra Mônaco. Estreia na fase de grupos da UEFA Champions League. É uma pilha de ansiedade que deve estar correndo entre os jogadores e comissões técnicas. Mas é necessário focar nos três pontos. Estreia na fase de grupos da UEFA Champions League. Estreia na fase de��록. Estreia na fase de grupos da UEFA Champions League. O Mônaco ganha a posse de bola de volta. Dá vantagem, deixa com o Mônaco. Dali pode bater na área. Passou, levou a melhor. Bateu, olha o gol. Gol! Uma blitz sensacional para abrir o placar. Dá um a zero logo de cara. Stepanenko. Devolve a bola para eles. Bola fácil para o goleiro. Solomão. Sofre o desarme. Desarme. Cochilou. O cachimbo caiu, perdeu a posse. Gira a bola pelo lado. Cabe o levantamento. Dá o bote, toma a bola. Benyeder. Tenta proteger a bola. Benyeder. Cruzamento para trás. Acaba com o perigo. Lá vem o escanteio na área. A jogada parecia boa. Não deu certo. Não deu certo. Solomão. Stepanenko. Corta a zaga. O ataque era bom. Arreveço no campo inimigo. Mandou. Na boca do gol. Corta o cruzamento. Afasta o perigo. Entregou a paçoca no lance. Dá livre. Pode descer pelo lado. Na área. Quem é que chega? Tira o cruzamento de soco. A bola sai pela linha de fundo. É só tiro de meta. Volant. Volant. O Boracu toca. 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 Trabalha. Tenta esse. Passa na defesa. Manda a bola pra trás. Gol. É do Mônaco. É do Mônaco. Chega bem pra roubar. Benyeder. Benyeder. Vola. Tentou cruzar pra trás. Gol. Champions League com bola rolando. Segundo tempo. Valendo a primeira rodada da fase de grupos. Dá a bola de graça. Corta. 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 Benyeder. Stepanenko. Dá a posse de bola de graça. Solomão. Stepanenko. Atenção. O ataque pode ser... Gol. Pra não desistir. Tentando encurtar a diferença. Benyeder. Liso passar um sabonete no menino. Falhou a marcação. Júnior Moraes. Parte pra cima o Shakhtar. Benyeder. Vão encaixando o contra-ataque. Perdeu. Acabou com o contra-ataque. Segue conduzindo no ataque. O passe para na marcação. Falta pro Mônaco bater. Colovã. Marcação esperta. Ligada. Corta o passe. Pressionou bem e cortou. Gol! 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 Que pressão! Que raça, Caio! Que entrega dessa equipe, Vilani. Pressão forte pra não deixar sair jogando. E retomar a bola ainda no campo ofensivo. Solomão. Stepanenko. Se quiser, pode descer pelo lado. Toca bem, acertando tudo hoje. Solomão. Volan. Gelson Martins. A chance! Que golaço! De cavadinha! Joga a luva, a goleirão. Solomão. O Shakhtar vem pro campo de ataque. A marcação tava ligada. Esperta, corta o passe. Ele intercepta o passe. Na bola, limpo, desarma. Calado o estádio. Caio Ribeiro, que chocolate! A reação da torcida é um reflexo do que elas estão vendo em campo, Vilani. Hoje o time tá tomando um baile. Dessa distância aqui, ele deve botar na área. Mas sempre tem a chance de mandar. Pra fora! Que patada foi essa, Caio! O goleiro tomou um susto quando a bola veio. Linda cobrança! Jogo praticamente definido por aqui. Placar tranquilo. Só esperando o apito final. Bota a ordem! Rouba numa boa! Sesc Fábregas. Bola pro Volan. Recebeu nas costas das aves. Bola pro Volan. Fábregas. Hum. Rapís. Como abois. Dietmar Lohani constructed-lou. Ih, hoje o sol é o sol. having o dor. Eu sou o sol feito atender. Obrigado.